olha só gente como é que as coisas eu fui pegar meu filho agora na escola chego aqui no rio da prata eu senti que o freio da bicicleta estava duro o da frente o freio é disco eu falei ué parei a bicicleta eu levantei a roda travando o freio aí eu apertei o freio com força agora não tem mais freio nenhum deixa eu tocar para a câmera dianteira para vocês verem olha só gente vou tentar mostrar para vocês tá que é complicado aqui o freio isso ó não faço força nenhuma aqui ó vou tentar vir aqui ó ele tá fazendo um movimento o MMO que deve saber disso ó ele faz o movimento nota que quando solto ele não solta de uma vez não ó mas não tá fazendo absolutamente nenhum efeito nenhum efeito ali dentro que não dá para ver infelizmente deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês cadê o freio? ah dá sim dá sim aqui observe bem a pastilha Acho que gastou a pastilha Gastou Gastou e caiu o resto Foi isso que aconteceu Quando eu apertei Só pode ser gente Gastou a pastilha e caiu o resto Olha só que interessante Está vendo lá O reflexo Está só o cabinho se mexendo Vou tocar aqui para ficar parado Fica difícil Quando a luz passa Você vê Deve estar só o tal O outro lado ainda tem pastilha Eita caramba Está empurrando o negócio aqui Está fazendo uma barulheira medonha Vem que Está ele escutando música É isso gente Olha só Gastou o freio Gastou o freio Gabriel Caiu a pastilha Não tem mais nada Ah é um cara passando e porrindo o negócio aí Gastou o freio Quando eu fui vendo Não tem mais nada A pastilha caiu Quando eu apertei de vez Aí tem que trocar Interessante Bom está aí gente Mais um registro aí Depois de quantos quilômetros Vamos ver aqui Aí gente 1616 quilômetros rodados 1616 quilômetros Não é brinquedo não Total de 84 horas direto Acho que isso aqui Está meado 34 horas e 39 minutos E 40 segundos 47 segundos Esse motorzinho ficou ligado Total até agora É bem capaz mesmo É mil e poucos quilômetros É verdade Então é isso Só registrando aqui Para vocês terem noção Quer dizer Foi o quanto o freio durou Podemos dizer aí 1600 1600 quilômetros A pastilha gastou Qual eu vou Eu vou é desmontar essa roda E vou trocar tudo Porque eu tenho a parte traseira Sabe gente Eu vou botar tudo aí Logo de uma vez Trocar o jogo todo A da parte traseira Não tem freio a disco Aqui ainda usa o V-brake Então eu vou botar logo de uma vez Tirar essa roda E eu vou trocar o freio Botar tudo tudo novinho aí É 1616 quilômetros Bem rodados né Lembrando que é uma bicicleta motorizada Ou seja O desgaste A força que foi feita nesse freio Que foi produzido para uma bicicleta Foi um desgaste muito maior Por causa do peso dela Do motor e tudo mais né A aceleração Durou muito Eu ia mexer naquilo tudo Eu vou trocar só esse bloco Mesmo da pastilha aqui Sabe Estou com vontade de arrancar Essa roda toda não Então é isso aí gente Só registrando aí Para a bicicleta motorizada Esse vídeo vai para a bicicleta motorizada Tá Eu tenho uma playlist Bicicleta Bicicleta Acho que está tudo junto Bicicleta e bicicleta motorizada Está separado Já nem me lembro Bom É isso aí gente Muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe Até o próximo vídeo